Música Eu morava aqui pertinho meu, todo dia eu tinha que ver, também eu baixei, eu paguei Pega o teu vestido longo, beira, pede, pede antes de chover, pede o teu vestido longo, beira, me tira, me dá pra ser Quando chego no Rio eixo, vou repetir na rua, vou balde, procurando o girachol, me dançando lendo, choro, 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 o bateu do lençol Já se foi a lua cheia, já era minha doceira Até logo na matéia, eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver E eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver E eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Te trazer um bar de chete Pra derramar em você Aproveitar pra chete Sete o teu ventinho, meu amor de Deus Sete o teu ventinho, meu amor de Deus Sete o teu ventinho, meu amor de Deus Vem tirar, me dá prazer Quando chego no riacho, vou metendo Amor por baixo, procurando um girassol Se cançando pelo chão O cheiro do mar, o baril do lençol Já se foi a lua cheia, já era minha doceira Até logo na matéia, eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver E eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver E eu morava aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver Todo dia eu vinha te ver Todo tempo quando eu vinha te ver Todo tempo quando eu vinha te ver Todo tempo quando eu vinha te ver Vamos aproveitar, meu gente Vamos cantar, chega meu horário Todo tempo quando eu vinha te ver Todo tempo quando eu vinha te ver E eu morava aqui pertinho, negra Música Todo tempo que eu tomo é pra mim é corpo Eu vi